Essa história começou aqui, Alice no Paras do Maravidas, Lewis Carroll. Foi quando eu ouvi pela primeira vez o nome dela. Que é um nome curioso, né? Primavera das Neves? Quem é essa pessoa? Eu entrei no Google pra procurar Primavera das Neves e só achei uma citação. Quem és tu? Diz o retrato à minha frente. Sou eu, a tua, a que morreu no dia em que nasceu pra ti. Mas tu estás viva, tu estás diferente. Bom, ela era Primavera, Ácrata. Ácrata, quer dizer, sem governo. É mesmo um nome que só um anarquista pode pôr a uma filha. Eu passei a gostar muito de música clássica, de uma maneira educada, assim, cultural, por causa da Primavera. Ela já era aluna e eu cheguei na terceira cena. Olha a Primavera! Eu não lembro nada dessa foto. Que foto linda! Eu, meu próprio, não sabia que ela tinha traduzido muitos livros, dezenas. E ela era exímia. Traduzia do inglês, do francês, do espanhol, do alemão traduziu menos e do italiano também. Se a fama me quisesse, eu não lhe poderia escapar. Senão, passaria dias sem fim caçando-a. E o meu cão, então, perderia confiança em mim. Prefiro continuar entre os descalços. É, é uma alma, é uma alma. Eu me recordo quando ela, quando ela, quando ela, quando ela foi do barco para o Brasil. Numa certa noite, sem dormir, eu estava lembrando dela e aí vejo quem é a Primavera das Neves. Hoje, eu levei um som na história. Fiquei bastante emocionada e não resisti em lhe escrever. Falar de pessoas que não são queridas faz bem. É como se as tocássemos de novo. É como se estivessem vivas outra vez nesse mundo. Respeitosamente, eu lá li. Que bonito. Para mim, a história estava encerrada ali. Eu disse, bom, já sei quem é, descobri e tal. Quando eu recebi a tua carta, eu disse, bom, essa história está mal começando. Tchau. 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 Obrigado.